Então é hoje, é o dia da coroação Aquela janela destrancou, de tudo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil porções O quadro é sempre esse lugar, pra que salão se não dançar Finalmente cobrir os portões Vai ter gente de verdade, que eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade Noite em mim eu vou dançar Não sei se emoção são gases, mas assim é bem maior Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Não posso esperar pra conhecer todo mundo Ah, pense em conhecer um escolhido Vou ter uma noite de gala e tal E um vestido especial Com graça e muita sofisticação De repente eu vejo alguém Espeta e bonita e também Me encher de chocolate Depois dos ritos especial Depois dos ritos e conversas Depois dos ritos e conversas Vem do jeito que eu sonhei Nada como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade A magia e a diversão Por uma vez na eternidade Vou estender a minha mão E eu sei que é muita loucura Um romance suspeito Mas por uma vez na eternidade A magia e a diversão E eu sei que é muita loucura